Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os perigos da eletricidade durante carnaval. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, eu estou aqui com o Demetrio, ele é engenheiro de segurança da CEMIG e ele nos recebeu aqui na CEMIG para a gente falar um pouco sobre alguns elementos que são perigosos próximo à eletricidade durante carnaval. Muito obrigado, Demetrio! Obrigado! Bem, eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos dos elementos próximos à eletricidade, esses elementos que são usados no carnaval. Sim, primeiramente eu vou explicar o que é esse brinquedinho aqui. Isso aqui é uma maquete, ela representa exatamente o que a gente tem lá na rua, tá? Um poste com os condutores elétricos, baixa a tensão, média a tensão. E aqui um transformador elevador só para simular essas condições de alta tensão. Então ele vai simular aqui para a gente uma alta tensão. Exatamente! E para fazer toda essa simulação, apesar disso daqui eu estar representando em uma escala bastante reduzida, em uma escala bastante reduzida, o que a gente tem lá na rua, eu vou usar os equipamentos de proteção aqui, a manga isolante e a luva isolante de 15KB. Então vamos fazer a demonstração? Vamos fazer a demonstração. E lembre-se, não tentem fazer em casa. Está indo, tá? Então você já está usando todos os equipamentos e agora você vai simular com alguns elementos. Exatamente! Eu vou começar aqui com a serpentina de papel. A serpentina de papel, ela aparentemente inofensiva. Liguei o simulador, nada acontece. Por quê? Papel certo, papel isolante e tal, não pega fogo. Só que vem uma chuva, vem uma chuva e eu coloco, aqui eu vou colocar esse papel molhado aqui, simulando a condição de chuva, tá? A serpentina de papel molhado. Vamos ver o que acontece, simulador ligado, olha ela pegando a fumaça, abriu o arco elétrico já, olha, queimou. Ela vai provocar arco elétrico da mesma forma. Que ele fecha através da água, né? Através da água. O papel pegou fogo, olha. Detalhe, eu nem gostei, você percebeu a formação do arco ali, só da aproximação. Então, mesmo a serpentina de papel, ela não deve ser projetada em direção à rede elétrica. No caso de chuva, isso aí pode se tornar um perigo potencial. O próximo elemento, eu vou usar a serpentina metalizada. Então, esse aí também é o mesmo material que é feito com o confete metalizado. Com o confete metalizado. Vale lembrar que a serpentina metalizada, o uso dela é proibido por lei, a comercialização também é proibida por lei. Só que, por que que eu tô usando ela aqui? Pra demonstrar um efeito semelhante ao que aconteceria se eu projetar contra a rede elétrica um confete metalizado, que é o mesmo material. É como se eu pegasse uma serpentina e picotasse ela em vários pedacinhos. E esse confete metalizado ele ainda acha no mercado? E a comercialização dele é permitida. Vou fazer a simulação agora então com a serpentina metalizada. Vou ligar o simulador. Simulador ligado. Olha o que que acontece quando essa serpentina entra em contato com a rede elétrica. Igualmente perigoso é que os confetes e as serpentinas metalizadas, temos os balões metalizados. E esses balões são preenchidos com gás mais leve, portanto eles flutuam e se você soltar esse balãozinho aqui, ele vai se perder e vai chegar até a afiação da rede elétrica. E olha o que que acontece. Eu vou colocar ele aqui, levando ele até a rede elétrica ali. Então essa tinta metalizada, ela é extremamente condutiva, né? É extremamente condutiva. Repare aqui, olha, ele ficou todo marcado aqui, furou o balão, olha já, esvaziou, tá? Isso aqui na rede de média tensão na rua vai produzir um arco elétrico. Certamente vai provocar o desligamento da rede. Fora o pânico que causa nas pessoas, que estiver próximo. E se ele for preenchido incorretamente com gás inflamável, ele vai provocar um incêndiozinho ali em cima e vai fazer um estrago. Você também falou da espuma, né? Aquela espuma que todo mundo acha que é legalzinha, vai jogar nos outros e tal. Pois é, gente. A espuma, ela conduz a eletricidade. Algumas delas, o gás que é utilizado é inflamável. O que piora a situação. O que piora a situação. Eu vou colocar essa espuma aqui, ó, no cantinho aqui. Vou deixar um filetezinho aqui de espuma, tá? E vou ligar o simulador. Vamos ver o que que vai acontecer. Olha lá. Olha o arco elétrico. Quase instantâneo, né? Quase instantâneo. Ou seja, o risco é muito grande, tá? A pessoa projetar isso em direção à rede elétrica, ela pode causar aí um acidente bem grave, né? Exatamente. Imagina eu esguichando essa espuma, ela vai fazer esse filete contínuo aqui até a rede. Essa energia pode ser trazida até a pessoa. E agora o que eu fiquei mais curioso é a tinta de cabelo que todo mundo acha que é inofensivo. Então a tinta de cabelo também oferece um perigo. A tinta de cabelo, ela é tão perigosa. Eu vou colocar esse caderninho aqui. E você vai colocar um pouquinho dela aqui. E eu vou usar... Está desligado o simulador. O simulador está desligado. E para essa simulação eu vou usar o taser. O taser, ele vai fazer isso daqui numa escala ainda mais reduzida. Ele vai produzir um pequeno arco elétrico ali. Então, Henrique, coloca um pouquinho ali para a gente ali. Isso. Vamos colocar aqui um foguinho aqui, ó. Olha como é que ele pega fogo rapidamente, né? Olha o foguinho aqui. Esse arco passou pelo líquido, provocou a ignição. E o agente que faz essa tinta ser expelida é altamente inflamável. Ele pegou fogo. Você tem a metalização da tinta, você tem o produto que é inflamável. Isso na cabeça, no cabelo da pessoa, se encostar na rede elétrica, vai pegar fogo. Exatamente. Então, todos esses itens, aliás, qualquer coisa que for jogada sobre a rede elétrica pode provocar acidentes, provocar interrupção no fornecimento de energia. Henrique, você viu que esse tempo que eu fiquei com a manga isolante, como é que a minha roupa ficou molhada, ó. É isso para ver o que o eletricista sofre ali trabalhando o dia inteiro no sol. Nós estamos numa sala aqui com ar-condicionado, com um clima bastante agradável. Imagina isso aqui, meio-dia no sol, ele fazendo uma manutenção na rede com todo esse equipamento. Então, a gente tem que valorizar muito o trabalho desse pessoal guerreiro aí que está nas ruas aí trabalhando com a gente. E, com relação ao carnaval, uma coisa importante, o carnaval é para a gente brincar. Divertir e se alegrar. Se divertir. E não sofrer acidentes. Então, eu queria agradecer, Demetrio, a sua participação aqui, mostrar para a gente o simulador. E deixar uma mensagem para o pessoal de realmente não projetar nada em direção à rede elétrica. Viu aí todos os riscos que esses elementos, mesmo o papel molhado, a gente mostrou aqui, que pode ser perigoso. Muito obrigado e não tentem fazer isso em casa. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Muito obrigado e... E não sei como... Para que estão uns brancos, eu fiquei pensando um tempão o que eu ia falar no final e depois sumiu.